Um ciclista morreu atropelado em Governador Vladares. Um acidente foi registrado próximo a uma fábrica de papel desativada no bairro Capim. Aí olha as marcas. O homem de 56 anos, ele voltava de uma confraternização em família. Misericórdia, né gente? Misericórdia, né? A reportagem tá aqui, pode balançar. Familiares da vítima chegaram desesperados no local. Eles não quiseram falar sobre o assunto. As marcas da batida ficaram no parabrisas do carro de passeio. O motorista foi conduzido pela PM à delegacia. A vítima do acidente, Gizione Rosa Nogueira, foi lançado para o outro lado da avenida. A vítima pedalava a bicicleta sentido a Governador Vladares. E ali naquele ponto da avenida Moacir Paleta, se envolveu num acidente com um veículo. Testemunhas contaram que o ciclista participava das comemorações natalinas em uma chácara. A bicicleta ficou retorcida. A perícia foi chamada para colher provas e registrar os pontos da colisão. Dados irão apontar as causas do acidente. O ciclista pode ter feito uma conversão ali pra mudar de faixa e não deve ter observado que vinha um veículo logo atrás. E de acordo com o motorista, por causa dessa situação, não conseguiu parar o seu veículo a tempo, vindo a chocar-se com o ciclista. É triste, né? E esse trecho da Moacir Paleta é um trecho de quem vem normalmente sentido vitória. Quem está chegando em Governador Vladares vem de Conselheiro Pena, mantendo a região ali, né? Ele pega ali a Moacir Paleta, que acaba sendo uma variante, né? E dali ele vai sair, né? Ela fica mais ampla ali próximo à universidade, mas esse trecho é um trecho bem apertado. Aí a pessoa sai da rodovia com a velocidade X, não estou dizendo que é isso aí, né? O repórter acabou de dizer ali, né? A perícia que vai confirmar quais foram as causas da colisão. A morte a gente sabe que foi em razão da pancada, mas as causas dessa colisão, a perícia que vai dizer se foi excesso de velocidade, se teve frenagem ou não, se há algum problema na pista ou alguma manobra, como disse o tenente aí, alguma manobra da vítima, né? Mas o fato é que a pessoa costuma vir na mesma velocidade ali, me refiro aos condutores de veículos automotores, né? Vem ali numa frequência alta da rodovia, tem até um radar ali, né? Tem no trevo ali de entroncamento, a gente chamava ali daquele clube ABB, né? Ali tem um entroncamento, tem um cruzamentozinho, né? Bem, bem moderadinho, mas está lá um registro, um radar que registra excesso de velocidade. Exatamente para diminuir, porque logo à frente tem uma ponte e ali tem um fluxo intenso de pessoas. É o comecinho do bairro Conjunto C, né? Está bem na junção ali do Capim com o Conjunto C. Que tristeza, né? Que tristeza, que tristeza, né? Semana do Natal, rapaz. Como é que pode esse tanto de tragédia? Meu Deus!